Trocar de roupa não vai adiantar! Toma aí então, mano! É legal porque realmente ela só trocou de roupa. Salve, Nintendistas! Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo beleza? Bom, pessoal, estamos de volta aqui com vocês com Princess Peach Showtime mais uma vez, pessoal. Estamos aqui no terceiro andar do Teatro Esplendor, pessoal. E hoje, nós iremos realizar aqui o espetáculo da Peach Kung Fu. Pode ser? Estou animadaça pra saber como é que é essa transformação aqui da Peach Kung Fu, pessoal. Vamos lá então para o primeiro ato. Um conto de Kung Fu. Entrar em cena! Vamos nessa! Cara, parece que vai ser fantástico, cara. Vamos ver. Um conto de Kung Fu. Ah, eu adorei essa coisa de mudar de... mudar de papel, né? De... das transformações da Princesa Peach, né? Super legal, cara. Tá aí. Ah! Aqui estamos! Hum! Ó! O que é isso? Algo muito estranho está acontecendo no templo! Muito estranho. Certo. Nossa, mano! Assustei, mano! Ah! Ah! O que foi isso? O barulho veio do templo! Fiquem felizes! É, agora não dá, né? Mestre! Não! Pera aí, galera. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu não paro quieto, né? Ó! Ah! Mais fácil do que eu esperava! Eu fracassei! Oh, meu Deus! Ah, não! Tudo está perdido! O grande mestre saberia o que fazer! E agora, gente? O que eu faço agora? Aqui eu tenho lugares pra ir? Onde que eu vou? Tem que voltar? Tem que ir pra frente? Tem que ir pra trás? Me digam! Ah! Tem que coisar eles! Me encher de esperança! Ah! Esta luz! Podemos usar a trilha da montanha! Por favor, nos ajude! Ajudo, mano! Abre a porta aí pro pai! Pra mãe, né? Abre pra mãe! Ó o amigo aqui das moedas, ó! Ó! Estão malucos! Eles chegaram até aqui? Ih, galera! Tome! Tome! E tome! Obrigado pela ajuda! De nada, mano! Ah! O que? Nosso mestre está em apuros? É para este lado! Rápido! Pera aí, mano! Deixa eu ver se aqui tem cois... Opa! Eu posso entrar aqui? Não? Hum! Olha só, Brasil! Acharam que eu não ia ver, né? É pra este lado! Rápido! Vamos lá! Ó! Um vacilo! Uá! Agora! É pra coisar ele? Toma! Ah! Ele só fica atordoado, tá? Tem um portão logo adiante! Precisamos de mais força! Nossa! Esse maluco é brabo, mano! Essas bolas! Sabia que tinha coisas! Hum! Vamos rápido! Agora podemos avançar! Pera aí, cara! Eu quero ver o que tem aqui! Será que tem mais... Acho que não tem mais nada não, né? Acho que não! Vamos embora! Vamos embora! Ah! Olha! Tem um negócio! Coisas! Preda! Ah! Gente! Ele ficou preso! Podem seguir sem mim! Por aqui vocês não passam! Esse portão está bloqueado! O grande mestre saberia o que fazer! Talvez com a sua habilidade! Supere o desafio! Eu não posso salvar o amigo! Tadinho, gente! Parece que não podemos avançar! Desafio Kung Fu! Oh! Habilidades Kung Fu lescas! Louco! Pera aí! Eu tenho que esperar, né? Nossa, Brasil! Simplesmente adorável! Ali tem nada! Tem nada, né? Ah! E aqui! E aqui! Tome coisas! Toquei o gongo? O bongo? Como é? É gongo que chama? Bongo? Gongo? Toque! Hahaha! Que legal, cara! Legal! Ah lá, galera! Vamos se transformar! Vamos se transformar! Vamos! Pule! Pule! Opa! Pule! E pule! Vamos nessa! Vai lá, Estela! Me dê seus poderes de Kung Fu! Vai, 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 vai! Ai, meu Deus! Vai, 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 vai! Hahaha! Que legal! Aí, gente! Ó! Eu tô brabo! Eu sou demais! Pitch, Kung Fu! Cara, muito legal, cara! Oh, yes! Ó a poça dela! Que maneira! Será que é a Cruz de Mestre? Não deixem ela sair daqui! Tome! Chute na boca! Tome, chutes! Chutes! Posso bater no gongo ali? Eu queria bater ali! Hahaha! Aqui, será que tem coisas? Não tem nada, né? Não tem, galera! Não tem! Vamos embora! Deixa eu derrotar esses inimigos loucos aqui! Golpe em Kung Fu! Hahaha! Que delícia! Quer bater neles? Adoro! Quebra vasos! Posso quebrar... Nossa, galera! Quebrei o pau, mano! Quebrei o pau no pau aqui! Olha essa pose aqui na loucura! Tome! Tome, tome! Me dá esplendorita! Gosto! Aqui não... Ah, não vou... Não, vai! Vamos ver o que tem aqui! Vai! Nada! Eu sabia! Eu sabia! Eu só queria testar! Desafio, Kung Fu! Você não tá como um grande mestre! Peraí que eu quero salvar o amigo! Parece que não podemos avançar! Amigo, você está salvo! Oh, yes! Nossa, esplendorita! Trocar de roupa não vai adiantar! Toma aí, então, mano! Hahaha! É legal porque realmente ela só trocou de roupa! Contamos com você! Nós seguramos as pontas aqui! Isso aí, meus amigos! Tome! Toma aí, vocês! Vocês não são nada, cara! Vocês não são nada! Não estão com nada! Ui, ui! Oh, meu Deus! Vamos salvar nosso amigo Ribaltino aqui! Obrigado! Rápido! Por aqui! Oh! Você se acha muito competente, não? Ok, posso brincar um pouco com você! Controles! Uma luta corpo a corpo contra um oponente inimigo! Aperte A no momento certo para golpear! Com certeza! Vem, 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 vem! Toma! 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 Hahaha! Nossa! Galera, eu sou muito poderoso! Ah, você é melhor do que eu pensava! Voltaremos de novo se você chegar no templo! Ah, se eu chegar... Claro que eu vou chegar, mano! Esplendorita! Você é uma grande mestre de Kung Fu! Eu sou, mano! Eu sou! Hahaha! Que legal! Legal! Copa no vaso! Aqui não é Zelda, mas a gente quebra vaso também, mano! Oh! Mudou o cenário, coisou! Gostei! Pô, se ti Kung Fu... Não! Fica no lugar direito! Pô, se ti Kung Fu! Bonito! Mestre! Nossa, mas aí ferrou tudo aqui o coiso do cara, mano! Quebrei a casa dele, foi isso mesmo que eu fiz? Eu posso subir aqui? O que tem aqui? Nada! Não tem nada mesmo? Não! Que coisa! Qual é a deles? Vocês não estão com nada! Chutei o pau da barraca, mano! Hahaha! Toma aí, inimigos! Pô, galera! Acabei com o comércio dos amigos aí, ó! Perdoa pra vocês, tá? Oh! Aqui tem coisas! Uh! Pô, zedicu! O que foi? Cara, que legal, cara! Moedinhas! Me dei moedinhas! Eu sou o mestre de pular de pau em pau! Aí sim, hein! Você luta sem perder a compostura! Pois é, mano! Será que é só isso mesmo? Ó, aqui tem uma sombra aqui, ó! Eu vi... Ali! Como é que eu subo ali? Hum! Será que eu consigo empurrar isso aqui? Não consigo, né? Ai, pessoal! Não era pra ter derrotado a casa! Eu quebrei a casa! Agora não dá mais! Não acredito! Nossa, Michel aí! Tá vendo, cara? Você não pode derrotar o comércio, cara! Perdi a esplendorita, meus amigos! Vou ter que voltar depois! Puxa vida! Ó! É o filho da picada! Pula aí, minha filha! Não, filha! Estou aqui, ok! Peguei! Toma! Caracolos, mano! Não era pra ter quebrado a casa, velho! Eu quebrei a casa toda aí, tá vendo? Perdi uma! Puxa vida, hein! Ó! Nossa, que loucura! Que legal, cara! Eu posso subir? Não posso! É só descer! Tá, ok, ok! Muito legal, mano! Olha aqui, que louco! Toma! Ah! Estou aqui! Tem coisas, não! Não consigo! Cuidado! Toma aí, inimigos! Inimigos, lança jarros! Toma aí! E vocês? Tomem aí! Valeu! E? Valeu aí pra vocês também! Toma! Toma! É só um chute, mano! Oh, yes! Agilidade dos pés à cabeça! Pois é, mano! Não tem mais nada aqui, não, né? Ou será que tem? Oh, yes! É o templo! O templo é por aqui! Ó! Oh! 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 Que nós vamos ver Acabou Vai Não, Michel, não seja idiota, cara Perdi Perdi, perdi, perdi Meus amigos, voltei aqui, tá? Eu acabei refazendo Não fiz a fase inteira, obviamente, né? Eu cheguei até essa parte aqui com vocês de novo Refiz pra poder pegar a esplendorita que eu tinha perdido Porque eu tava inconformado, tá? Mas agora eu estou aqui, ok? Vamos lá, toma Não Não Vamos de novo Ok, vamos nessa Agilidade, agilidade Não, não, cara, de novo, cara Tá, vou tentar fazer aqui Do jeito certo, né? Vou tentar não ir no lugar que eles estão, né? Falou aí, meu amigo Foi bom te ver, hein? E agora? Ó, mais pedaços de esplendorita Toma aí, meus amigos Preciso subir aqui? Tome Ó, aqui será que tem mais pedaços de esplendorita? Com certeza tem Peguei? Perdi duas Como assim? Ah, cara Aí também é sacanagem, cara Como assim duas perdidas? Como assim, mano? Será que eu tinha que derrotar todos aqui? É isso? É Tá, mas e a outra? A outra é mais pra cá, pessoal É mais pra cá É mais pra cá Onde que tá, cara? Cara, não tem Será que tem coisa aqui? Não tem Luzes Aqui, aqui Será que é aqui, pessoal? Deve ser aqui, né? Será que é? Vamos ver se é Ah, bom Não, não Não aceito Como assim perder esplendorita? Eu não sou de perder nada Tá aí pra vocês, meus amigos Conseguimos pegar todas até agora Só tá faltando a fitinha, né? E a última esplendorita Certo Aqui Aqui está o nosso amigo Nosso amigo de bigode Muito obrigado pela fitinha Isso foi demais Galera, será que eu consigo 100% nesse vídeo aqui? Que assim seja, né? Deixa eu ver aqui Pera aí, a luz Ah não, é só a nuvem, tá? Vamos subir Aqui é o templo? Por aqui você não vai atravessar Será que não? Vem Toma Ih, amigo, você não tá com nada, hein? Aqui tem coisas, não? Se cair aqui Não poderei mais treinar O nosso mestre está em perigo Ah Tome Quem é você? Eu sou o cara Ah 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 não, gente O mestre Mestre Estamos aqui para resgatá-lo Meu Deus Coração Quero coração Vamos nessa Oh Inimigos loucos Alguém está se achando Grande coisa Acabem com ela Tom E meus companheiros Peço perdão Por fazer vocês Passar vergonha Hoje Na frente do chefe É feio, né? Para com isso Maldito Tome Ah, eu queria derrotar eles Com o bastão ali, galera Ficar girando e rodando ali No negócio, né? Tome Toma aí, otários Tome chutes Cara, que legal, cara Misericórdia É muito legal, mano Tome, tome, tome É muito satisfatório Acho satisfatório, pessoal Nossa senhora Quanta gente, mano Oh Vocês viram? Ui, ui Mestre É o nosso mestre, galera É o nosso mestre ribaltino Sua destreza é promissora O inimigo está aí dentro Salve o templo Ai, gente Ele me deu um coração Pode deixar Eu sou demais, mano Ah, aqui está você Muito bem Mostra que sabe lutar Vral 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 E... Tome Quer mais? Quer mais? Nada mal Vamos ver se consegue me seguir Nossa Luta no telhado Tome Tome Vem, vem, vem Tome Tome Ai, quase que eu errei Vai, Peach Vai, Peach Gente, maluquice Oh, yes Eu venci Cara, fantástico, cara Rebaltinos Eu sou demais Ai, que legal, mano Um conta de Kung Fu 100% É isso mesmo? Que bonito Vestido de Kung Fu Pessoal Que legal, cara Muito legal, mano Muito top Continua Gente Simplesmente Fantástico, né Achei 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 demais, cara Olha O negócio lá do bastão De pular no Nos pau Nos pau Nos pau lá, né Achei mais legal, mano Na madeira Lá nos troncos Gostei Quem me dera poder atuar Neste espetáculo Tadinho, gente Alguém dá um papel Pra ele, gente Tá aí, meus amigos 100% pra vocês, tá Enquanto se é o cara Realmente se é o cara Mas, meus amigos Peraí, peraí, peraí Antes de finalizar Quero ver o nosso vestido, tá Volta Ah, legal, mano Vestido de nuvenzinhas Estela não tem nada Ok Álbum Ah, pessoal Deixa eu mostrar as fotos, né Não mostrei as fotos Da Peach A Peach Cowboy Aqui, a Peach Cowgirl Na verdade Vaqueira, né Olha que amor E as fotos da Peach Confeiteira Que eu fiz 100% Em off, né Ok, ok Aqui A foto da Peach Que maneiro, mano Gostei demais, cara Muito legal Gostaram? Bom, essas são as fotografias De hoje Coneção Que nós temos Figurino Novo figurino, né Peach Kung Fu Cara, que legal Cara Cabelo dela Ficou maneiríssimo, né Músicas Vamos ver as músicas De Kung Fu Que nós temos aqui, galera Músicas novas Gosto Ó Treinamento no vale Chute lendário Do dragão Um contra um Golpe de misericórdia Uh E Uma cena nova Que seria a cena De transformação aí Da Peach Kung Fu Olha Tem muitas outras cenas Aqui, ó Falta aí Uma, duas, três Quatro, cinco Cinco cenas Interessante, hein Hmm Abertura Entrada triunfal Ok Mas meus amigos Por hoje É só Muito obrigado Do fundo do coração Por terem acompanhado Até aqui Até o final do vídeo Não se esqueça É claro De considerar Se inscrever no canal Ativar o sininho De notificações Além de, é claro Avaliar o vídeo Com like Ou dislike Comentário que acharam E considerar Compartilhar com os seus amigos Que também gostam De Princess Peach Showtime Muito obrigado Mais uma vez Que vocês terem acompanhado Até aqui Vou ficando por aqui E valeu Nintendistas Até o próximo espetáculo Pessoal E aí 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 E aí